Caraca! Que isso? Olha lá! E aí galera! Beleza de nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V. E hoje, mais um vídeo da nossa série Maravilhinda. Eu tô falando que nem o Emílio do Pânico. Nossa série de fim dos tempos. Fim do mundo. Você já viu uma chuva de meteoros? Bom, se você mora na Rússia, provavelmente um meteoro você deve ter visto cair. Porque aquele lugar só acontece maluquice, né mano? Bom, o Franklin tá aqui. Vamos aqui no prédio do FIV pra resolver algumas pendências da sua vida antiga do crime. Onde é o... Onde fica aqui o... O estacionamento do FIV. Esse aqui é o prédio. É que eu não sei. Eu acho que dá pra guardar o carro aqui, né mano? Será que dá pra guardar o carro? Aqui ó, tem um carro parado aqui. Eu vou tentar guardar a minha BMW aqui ó. BMW linda, maluco. Bora ali. Ixi mano, essas quedas de frame tá tenso, maluco. Bom, bora lá resolver... Ih rapaz, tô com o capacete dentro do carro. Tira esse capacete aí. Loucura hein, Franklin. Bom, como eu disse, vamos resolver aqui alguns problemas. Tira a arma da mão, o cabaço. Aqui no prédio do FIV. Porque... Éramos um criminoso. Éramos um bandido. Aí, bora subir aí. Vamos ver onde vai dar. Algum lugar. Algum lugar aí. Que lugar é esse, mano? Nossa! Tá acontecendo, cara. Eita! Que isso, mano? Ih, caí. Que que tá acontecendo, cara? Meu! O prédio tá tremendo tudo. Sobe, 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 sobe. Eu tenho que descer, na verdade. O que que tá acontecendo? Vocês estão escutando a explosão? Meu Deus, tá balançando demais, cara. Que isso? Eu tô escutando fogo. Barulho de fogo. O que que tá acontecendo, cara? Que que que? Ah! O que que tá acontecendo? Meu Deus! Levanta, levanta, levanta. Corre, 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 corre. Caraca, o prédio tá tudo explodido. Meu Deus! Peraí, peraí, peraí. Caraca! Ah! Que isso? Olha lá! Eu... É o fim do mundo. Galera, eu tenho que sair desse prédio, cara. Mano, o que que eu faço? É o fim? É o fim do mundo, olha lá! Eita! Caraca! Mano, deixa lá no teto pra ver o que tá acontecendo. O prédio tá todo destruído aqui, velho. Caraca! Tá uma chuva de meteoros. Tá quebrando todos os vidros. Tem que descer desse prédio, cara. Antes que ele caia. Ui, tá tremendo! Aqui, aqui é o quê? Meu Deus! Eu não sei onde eu saio, onde eu saio. Eu não sei onde eu saio, cara. Aqui, aqui! O que que tá acontecendo? Olha lá, velho! Que isso? Meu Deus! Olha a chuva de meteoro, cara! Bora, velho! Vamos descer antes que esse prédio... Onde que esse prédio cai. Aqui, aqui é onde... Ai, peraí! Tá tremendo! Olha os vidros ali, ó! Aqui é o elevador, aqui é o elevador. Caraca, tá pegando fogo, meu Deus! O que é isso? Elevador, elevador! Desce, desce! O que que tá acontecendo, cara? Vai cair, peraí! Levanta, Franklin! Levanta! Meu Deus! Aqui, aqui! Meu Deus! Que isso, cara? Caraca! Mano, olha isso, cara! Ah, meu carro... Alguém deve ter roubado, cara! Não é possível! Caraca! Ó, avião caindo! Vai bater! Vai bater! Nossa, bateu! Corre! Que isso, cara? Vou roubar um carro aqui! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ih, quase eu fui atropelado! É o fim do mundo, cara! É o fim do mundo! Caraca! Corre, corre! Não, não, não! De mim, não! Ai, caramba! Pula! Uh! Desce, desce aí, desce aí! Caraca! Pula! Meu Deus do céu! Que isso, cara? Pula! Pula, Franklin! Ele não consegue, velho! Caraca! Meu Deus, é o fim do mundo, cara! Olha isso, velho! Não! Nossa! Pula! Pula, 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 pula! Velho, aqui tá tremendo menos que no prédio! Caraca, olha isso! Olha os aviões, velho! Tão caindo! Corre, corre! Deixa eu tirar essa parada aqui, velho! Mano, é muito hardcore, velho! Vou roubar esse carro! Caraca! Olha isso aqui, mano! Tá fechado aqui! Ah! Não! Tá fechado! Olha o prédio caindo ali, velho! Vamos, 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 vamos! Vamos para as culinas, que nem diz o Mano Moura! Oh, meu Deus! Olha lá, velho! Os prédios caídos! Não, não, não! Ah! Meu carro, velho! Caraca, velho! Velho, olha lá o prédio! Vamos roubar um carro! Não, me atropela! Vamos pegar esse carro aqui! Olha os aviões, estão caindo! Caraca, é o fim do mundo, velho! Eu preciso para uma bunker! Para um, sei lá, velho! Aqui eu acho que tem uma! Meu Deus! Não, velho! Não, 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 não! Eu chamei a atenção da polícia! Não, velho! É esse carro aí, policial! Sai, 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 sai! Entra, entra! Nossa, velho! Mano! Que isso, cara! É muito hardcore, velho! Olha o carro da polícia! Eu preciso de um carro blindado, mano! Senão eu não vou aguentar! Jesus! Oh! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Desce! Sai, polícia! Que isso, cara! Corre, corre, corre! Vamos lá, galera! Vamos lá! Mano! Eu tô sem palavras! Eu só escuto explosão! Vambora, agora vai! Desligar essa sirene! Tem que desviar! Oh! O que é isso? Calma aí, Deus! Parar de mandar essas pedras! Vamos lá, vamos lá! Não, cara! Sai do carro, sai do carro! Desce, 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 desce! Desce! Meu Deus! Sai, 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 polícia! Véi! O bagulho é muito ardecor! E aí, eu pego um carro bosta desse! Vamos, 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 vamos! Meu Deus do céu! O mundo tá acabando e a polícia vindo atrás de mim, cara! Só porque eu roubei um carro pra sobreviver? Sai da minha aba, polícia! Sai! Meu Deus, o carro tá todo lascado! É, eu tenho que tirar esse nível de procurado, velho! Caraca! Cara, deixa eu tirar esse nível de procurado, senão não dá, mano! Sai, polícia! Só os que puder! Caraca, olha isso, mano! Olha isso, velho! Olha o carro todo lascado aqui! Esse troenho aqui, velho! Não dá, mano! Vamos pro bunker, vamos pro bunker! É o fim do mundo, mano! Ali, ali! Meu Deus! Aqui, aqui! Ah! 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 Vai, 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 vai! Bora lá, galera! Entra aqui, velho! Entra, entra! Entra, cacete! Olha a minha cara, mano! O que que foi isso, velho? O bunker tá aqui! Galera, tá tremendo muito lá em cima, velho! Mas a gente tá muito abaixo da terra! Olha isso, velho! Conseguimos escapar... Desse desastre natural! E agora vamos viver aqui... Dentro desse bunker! Olha isso, mano! Caraca! A parada não para de explodir lá embaixo, mano! Bom! Esse vídeo vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, já sabe! Clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal! Caraca, velho! Obrigado por assistir! Até uma próxima! Fui!